Nosso caso de amor Foi como o sol que despertou Iluminou a minha vida E se foi pra eu nascer depois Foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Foram dias e se foi E dado o chão Com o centro de suor Me deu forças e amor Que se perdeu no tempo Onde o tempo não passou Será Será que vais lembrar de mim Quando eu estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que vais lembrar que eu Também te fiz feliz Nos nossos dias Que a gente se amarrava e às vezes até brigava Nos bem mais fortes Era o nosso amor Que a gente se amarra e às vezes até brigava Nos bem mais fortes Era o nosso amor Será que vais lembrar de mim Quando eu estiver tão só Ou mesmo com alguém Ou mesmo com alguém Será que vais lembrar de mim Será que vais lembrar de mim Mas bem mais fortes Mas bem mais fortes Era o nosso amor Que a gente se amarrava e às vezes até brigava Mas bem mais fortes Era o nosso amor Que a gente se amarrava e às vezes até brigava Mas bem mais fortes Era o nosso amor Que a gente se amarrava e às vezes até brigava Mas bem mais fortes Era o nosso amor Calcinha preta Do nosso terceiro LP Vai pra você Quem ficou até a Sérgio da Martina Curtindo agora a forma maior Nosso abração Vai pro Ricardo Sá Dia 9 Nós vamos ver muitos Lá no Iade Lá até calcinha de sol Fazendo contra seu dia Eu perdi minha alegria Novamente tristeci Quando não dá um momento Entrei num departamento Eu vendi a lingerie Me senta num manequim E vem de frente pra mim Deu só pra machucar Feito um golpe de uma reta E aquela calcinha preta Que deu pro recabeçar Calcinha preta De lágrima é tão bonita Minha mãe ficava preta Quando olhava pra você Calcinha preta Rendada, perturbada Descobrava a minha amada Quando vim se acostum Sinta a saudade Nos momentos que vivemos Nós amamos, nos fazemos Juramos, não nos deixamos Tanta alegria Pensei que hoje sou minha Mas um dia a calcinha Ela vestiu Pra outro olhar Calcinha preta Ah, lágrima é tão bonita Minha mãe ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Ah, lágrima é tão bonita Descobrava a minha amada Quando vim se eu fosse Agradecemos aqui O meu amigo Raimundo O meu amigo Loucão Ricardo Sá Por esse show maravilhoso Aí, cara, aquele abraço E até dia nove Lá no Iache Aquele abraço Pra você, Marcelo E ouro e Marcos E o Marcelo Para outro, Thiago E toda a galera E a gente foi Com o maior fã por aqui Brigadão a todos Thiago e até a próxima Se Deus quiser Milonga das missões Thiago, galera Thiago, Thiago, Thiago Valeu, Lagarto Valeu, Simões Dias Valeu, Regundo Valeu, Lobão Segura, Macho Paulo Chiane Meu xará Aí, Camilo Aí, cara, Sanja Aí, Thiago Aí, é vilã Aí, tá Oxidão Aí, Lula Aquele abraço Aí, Alexandre Xanitão Aquele abraço Aí, isso aí, garoto E nós, a banda Forró Maior Forró Maior Ficando por aqui Encerrando o Forró Fulinha De Heracaju Thiago, galera E até a próxima Se Deus quiser Oi Vai Tchau Tchau Vamos dormir que o som é grande Valeu, Bola Ficando por aqui Tchau Tchau Hey Tchau Buenas 20 20 21 22 22 23